Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática sequência 5, atividade 5.6 do volume 1 e já sabe, deixa aquele teu like, confere tua inscrição pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E também galera, não pule o vídeo, assista toda a explicação porque é importante esse tema de aritmética que a gente tá trabalhando em toda essa sequência, vai ajudar você demais a fazer as próximas sequências com facilidade. Então, né, já sabe, não pule o vídeo e presta atenção na explicação que vai ajudar demais, tá certo? E sem mais delongas, bora começar. Número 1, para calcular 375 menos 138, Pedro escreveu 300 mais 70 mais 5. Então, ele decompôs o número 375. 300 mais 70 mais 5 menos, olha aqui, o sinal da operação, 100 mais 30 mais 8. Então, aqui tá em forma de decomposição essa subtração. Então, aqui, para calcular o número 375 menos 138, ele escreveu dessa forma. Mas ficou com dúvida, então, como que ele subtrai 8 de 5? Tá vendo aqui, ó, nas unidades, aqui eu tenho a casa das unidades. Ele ficou pensando, como que eu tiro 8 de 5 se o 8 é maior que o 5? Então, não tem como, né? Porque o 5, por ele ser menor, não tem como você tirar 8 de dentro dele. Então, a Thalita explicou que a decomposição dos números poderia ser realizada de outra maneira. E escreveu, então, a forma que o Pedro poderia fazer. Então, a Thalita reescreveu esse cálculo do Pedro assim, ó. Ela colocou agora o 15 aqui, ó. Tá vendo? E esse 15, vamos entender o que tá acontecendo aqui, ó. É o 5 que ele já tinha menos o 8. E da onde surgiu esse 1 aqui? O Pedro não tinha aqui o 70? O que ele fez? O recurso do empréstimo, ó. Emprestou uma unidade para cá. Então, tinha 7, na do Pedro, ó. Tinha 7, foi emprestado. 1 para cá, o 7 virou 6. Igual a Thalita escreveu aqui, ó. Então, virou o número 60, porque 1 veio para cá. Formando, então, o número 15. Entenderam? E aí, agora sim, é possível subtrair, porque o 15, ele é maior que o número 8. E 15 menos 8 vai dar 7. Tá vendo? E aí, deu para fazer a subtração da maneira correta. 15 menos 8 deu 7. Aí, depois aqui, 60 menos 30 deu 30. E 300 menos 100 deu, aqui, o resultado, 200. E agora, é só somar tudo, né? 200 mais 30, 230. Mais esse 7, vai dar 237. Legal, né? Agora, vamos praticar. Número 2. Essa decomposição feita por Thalita, auxilia Pedro a resolver o cálculo? Por quê? Então, ó. Auxiliou, porque agora o 15 foi maior do que o 8. E foi possível o Pedro fazer decomposição, né? No exercício anterior. Agora, vamos ver aqui, ó. Em seguida, a Thalita apresentou outro registro. Então, ó. Primeiro, ela mostrou como ele fazer dessa forma, com a decomposição. Tá vendo? Escrito aqui, ó. Decomposição. Ela separou os números, né? E agora, ela apresentou dessa forma aqui. Ou seja, ela pegou 375 e fez o cálculo. Olha só. 375, tá aqui. Eu só coloquei aqui ao lado, porque aqui tem esse 6, tem esse 1, tem esse risquinho. E a gente já vai entender o que que tá acontecendo. Aí, você que tá assistindo esse vídeo, dá pra você virar membro, cara. Ali do lado do botãozinho inscrever-se, tem o botãozinho seja membro. É só ir lá e selecionar o plano aulas exclusivas. Fazer uma merreca, R$ 7,99, você vai liberar mais de 250 aulas exclusivas pra você estudar aqui no canal e você vai poder completar o seu livro. Então, não perca tempo. Venha fazer parte da turma. R$ 7,99 por mês é o preço de um sorvete. Imagina só, pra você conseguir fazer todas as suas aulas. Então, vem pra turma. R$ 7,99 por mês.